Sinto uma vontade louca de beijar na boca de quem tanto adoro Por isso eu vivo sofrendo, fumando e bebendo de tristeza eu choro Choro por tela certeza que aquela beleza já me pertenceu Agora existe um outro alguém que o direito tem, os beijos eram meus Se eu estiver acordado lembrando o passado eu não esquecerei Se eu durmo, eu vejo em sonho, seus lábios e unhos que tanto beijei Sinto uma vontade louca de beijar na boca de quem tanto adoro Por isso eu vivo sofrendo, fumando e bebendo de tristeza eu choro Choro por tela certeza que aquela beleza já me pertenceu Agora existe um outro alguém que o direito tem, os beijos eram meus Se eu estiver acordado lembrando o passado eu não esquecerei Se eu durmo, eu vejo em sonho, seus lábios e unhos que tanto beijei Música Um certo dia andando sozinho buscando o carinho me aparecer Música Uma dama de rosto cansado de pranto molhado me ofereceu Música Se eu queria lhe fazer amor, mas seu pranto de dor Foi me condenando Foi me condenando Percebi naquele instante que não era uma mulher errante Perguntei porque estava chorando Música Me olhando tão amargurada, sofrendo, magoada me disse também Miro as mãos eu me encontro perdida, a gente na vida só vale o que tem Música E a vida pra mim não tem preço, por isso eu padeço amarguradamente Meu filho está quase morto, por isso eu estou vendendo meu corpo Pra salvar a vida de um inocente Música Senti vergonha de ser homem diante daquela mulher infeliz Música Eu dei o que precisava, beijou minha mão, mas seu corpo eu não quis Música Depois, durante algum dia, alegre e contente me abraçou Casendo nos braços lindo menino E nesse abraço me disse sorrindo Essa é a criança que você salvou Música A vida tem zéu de sabor e sorriso, de dores, amor e paixão Num momento que a gente alucina, Deus luz ilumina, estende suas mãos Música A vida tem zéu de sabor e sorriso, de dores, amor e paixão Num momento que a gente alucina, Deus luz ilumina, estende suas mãos Música Amigo, outra vez eu me encontro Na mesa desse bar abandonado Amigo, essa mulher lhe faz sofrer Se não cuidar ia morrer apaixonado Amigo, eu também sofro de amor Mas com foco a minha dor e às vezes choro escondido Amigo, eu estou preocupado Pois toda noite eu lhe encontro embriagado Amigo, pode se abrir comigo Amigo, eu conheço a sua vida Do mesmo jeito que conhece a minha Na verdade somos dois apaixonados Acostumado a viver na boemia O motivo você sabe o qual é Por causa de uma mulher A minha louca paixão Perdidamente eu me entreguei a esse amor Amigo, amigo, veja só como eu estou Sem ter caminho, sem nenhuma direção Amigo, sente aqui na minha mesa Tome da minha cerveja Por favor, fique comigo Amigo, eu sou um homem diferente Eu te nego, tô doente Amigo, corro o perigo Amigo, eu te peço um favor Se eu morrer por esse amor Por favor, não culpe ela Amigo, eu te confesso nessa hora Se eu cair no chão agora Eu morri por culpa dela Amigo, sente aqui na minha mesa Tome da minha cerveja Por favor, fique comigo Amigo, eu sou um homem diferente Não te nego, tô doente Amigo, corro o perigo Amigo, eu te peço um favor Se eu morrer por esse amor Por favor, não culpe ela Amigo, eu te confesso nessa hora Se eu cair no chão agora Eu morri por culpa dela Amigo, eu te confesso nessa hora Eu me lembro ainda Não faz muito tempo Que cego de amor Eu vi nos lábios seus Leva-me contigo Eu serei honesta Te respeitarei Eu juro por Deus Suas amiguinhas morrendo de inveja Ao vê-la sair daquele lugar Ainda dizia que Deus te acompanhe Que mulher vulgar Vai virar madame Faça o impossível para não voltar O caminho honrado é cheio de espinho Todo meu enforço foi tempo perdido Ao que nasce torto Sempre morre torto E você não soube ter um só marido Quem já conheceu A graça de um prazer Não consegue mesmo ser uma senhora Volte novamente para o seu lugar Onde muitos homens vão para comprar A felicidade por algumas horas E quando chegar na velha morada Pra se desculpar Diga que eu não presto Pouco me importa que você mentir Eu sei muito bem o quanto sou honesto Por isso eu lhe mostro a porta da rua Esqueça que esse lado já lhe pertenceu Mesmo que olhando me sinto obrigado Pela volta do mundo do pecado Pra vender o corpo de sempre vender Pela volta do mundo do pecado Não adianta me impedir para sorrir Eu não consigo mais sorrir para ninguém O meu passado não me permite alegria O meu sorriso é sempre triste também Vivia sempre alimentando a esperança Que ela um dia voltasse para mim Infelizmente ela já pertence a outro Minha esperança encontrou um triste fim É muito triste viver pensando nela Se ao lado dela já existe outro amor Em tom de verde alimentar a esperança Eu alimento a minha triste grande dor E é por isso que eu não consigo sorrir E a alegria pra mim já não existe Quando aparece um sorriso em meus lábios Pode notar é um sorriso muito triste Não adianta me impedir para sorrir Não adianta me impedir para sorrir Eu não consigo mais sorrir para ninguém O meu passado não me permite alegria O meu sorriso é sempre triste também Vivia sempre alimentando a esperança Que ela um dia voltasse para mim Infelizmente ela já pertence a outro Minha esperança encontrou um triste fim É muito triste viver pensando nela Se ao lado dela já existe outro amor Em tom de verde alimentar a esperança Eu alimento a minha triste grande dor E é por isso que eu não consigo sorrir Se alegria pra mim já não existe Quando aparece um sorriso em meus lábios Pode notar é um sorriso muito triste E é um sorriso muito triste No dia que nós dois brigamos, aí separamos, eu saí de casa Meus olhos choravam ardente, que dentro do peito virou uma brasa Aí o tempo foi correndo e eu fui esquecendo aquela mulher E a minha vida vazia virou alegria, virou cabaré Eu sempre fui um homem forte, deixou-te na sorte, eu já fui pro bode Disseram que ela tem outro, com os olhos não ver, o coração não dói Assim eu vou levando a vida, me perdoe querida, faça o que quiser Pois a minha vida vazia virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia virou alegria, virou cabaré Virou cabaré A vida vazia virou alegria, virou cabaré Eu sempre fui um homem forte, deixou-te na sorte, eu já fui pro bode Disseram que ela tem outro, com os olhos não ver, o coração não dói Assim eu vou levando a vida, me perdoe querida, me perdoe querida, faça o que quiser Pois a minha vida vazia, virou cabaré A vida vazia virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia virou alegria, virou cabaré 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 Já é noite, madrugada se aproxima, vou sozinho pela rua, cumprir a minha sina Vou carregando dentro desse pobre peito, paixão, ciúme, despeito e a saudade que alucina Me deu início no instante do adeus, quando você esqueceu de tudo que me jurou Indo embora com outro pra bem distante, a partir daquele instante caí num mundo de dor Peito ferido, machucado de paixão, vou vagando pelas noites a chorar sua traição E apesar de ter só me dado desgosto, por ela ainda sou louco e é dela meu coração Já é noite, madrugada se aproxima, vou sozinho pela rua, cumprir a minha sina Vou carregando dentro desse pobre peito, paixão, ciúme, despeito e a saudade que alucina Me deu início no instante do adeus, quando você esqueceu de tudo que me jurou Indo embora com outro pra bem distante, a partir daquele instante caí num mundo de dor Peito ferido, machucado de paixão, vou vagando pelas noites a chorar sua traição E apesar de ter só me dado desgosto, por ela ainda sou louco e é dela meu coração Peito ferido, machucado de paixão, vou vagando pelas noites a chorar sua traição E apesar de ter só me dado desgosto, por ela ainda sou louco e é dela meu coração Música Oh, paixão, essa é só sucesso! Mirosman Cigano, o cigano mais apaixonado do Brasil Já não suporto mais olhar para o seu rosto Seus lindos olhos muitos me fazem sofrer É o retrato da pessoa que eu amava Infelizmente não posso amar você Você pertence à família desse alguém O meu passado realmente é muito triste Você agora representa em minha frente Uma pessoa que no mundo não existe É bem melhor passar de você E nunca mais olhar para os olhos cem Para não ter recordação de uma pessoa Que foi embora e mora pertinho de Deus Para não ter recordação de uma pessoa Que foi embora e mora pertinho de Deus Já não suporto mais olhar para o seu rosto Desse tão lindos olhos muitos me fazem sofrer É o retrato da pessoa que eu amava Infelizmente não posso amar você Eu, bodegaça, especialmente a você Você pertence à família desse alguém O meu passado realmente é muito triste Você agora representa em minha frente Uma pessoa que no mundo não existe É bem melhor afastar-me de você E nunca mais olhar para os olhos cem Para não ter recordação de uma pessoa Que foi embora e mora pertinho de Deus Para não ter recordação de uma pessoa Que foi embora e mora pertinho de Deus O amigo Jabá, essa especialmente é você Essa é pra comer Pai poderoso, meu Jesus, homem potente Quem o ama está doente Eu não sei como rezar Perdoe o filho, apesar de ser adulto Fui em missa, fui em curto E não aprendi a rezar Agora venho lhe pedir humildemente Estou morrendo, estou doente Eu não sei ficar sem ela Salve quem ama, tire todo o sofrimento Se ela for eu não aguento Leve eu e deixe ela Como é possível eu ficar aqui no mundo Vou virar um vagabundo Entre goles de bebida Tenho certeza que eu não vou suportar Vou gritar, eu vou chorar Até o fim da minha vida Querido Deus, me dê a mão e me segura Sou uma pobre criatura Eu não sou nada sem ela A minha vida, meu olhar, o meu sorriso Mas de quanto eu preciso Se ela for, irá com ela A gente é igual a Eva e o paraíso A cabeça e o juízo O peito e o coração A gente é igual o frio e o cobertor A letra, o compositor A gente é uma canção Perdoe meu Deus, se for pecado me perdoa Se eu tiver falando à toa Eu falo pensando nela Se for possível, por favor E minha doença Vê se me desapareça Leve eu e deixe ela Como é possível eu ficar aqui no mundo Vou virar um vagabundo Entre goles de bebida Tenho certeza que eu não vou suportar Vou gritar, eu vou chorar Até o fim da minha vida Querido Deus, me dê a mão e me segura Sou uma pobre criatura Eu não sou nada sem ela A minha vida, meu olhar, o meu sorriso Mas de quanto eu preciso Se ela for, irá com ela A gente é igual a Eva e o paraíso A cabeça e o juízo O peito e o coração A gente é igual o frio e o cobertor A letra, o compositor A gente é uma canção Perdoe meu Deus, se for pecado me perdoa Se eu tiver falando à toa Eu falo pensando nela Se for possível, por favor E minha doença Vê se me desapareça Leve eu e deixe ela Se for possível, por favor E minha doença Vê se me desapareça Leve eu e deixe ela Vê se me desapareça Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi bis na madrugada E teve o zumbi que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece intriga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quantos prantos Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo Não briga com ela Amigo, essa mulher é muito linda Eu confesso que ainda pode ser muito feliz Lembro que na casa onde morava Quantas vezes defilava Eu também pedi a bis Cuidado porque ela foi embora A saudade lhe devora E você não vai suportar Agora ela chora e você sorri Amanhã quando partir É você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quantos prantos Sai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo Não brigue com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quantos prantos Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo Não brigue com ela Música 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 E hoje em diante tudo vai ser diferente Você é decente esquecer quem me esqueceu E eu ficar aqui tregado acaba o louco Parece um pouco mas essa traição doer Sofri demais e implorei por esse amor É grande a dor não posso ficar calado Perdi pra sempre a mulher que gosto tanto Mas ninguém vai viver chorando aí por canto Não ajoelho ao sistema que fui criado E hoje em diante eu vou fumar, eu vou beber, eu vou jogar Eu vou viver do jeito que a sorte quer Beba comigo, é minha toda despesa Quebro cadeira e mesa se falar dessa mulher Os meus amigos diz aí que eu não presto Que essa mulher é resto, é uma paixão que carrego Eles criticam e até faz um brinquedo Só das brigas que bebo e não vejo os tombos que levo Da som te peço por favor, traga a cerveja Deixa as garrafas na mesa, eu quebro tudo a qualquer hora Coloca aí vanola e cigano pra cantar Quem não for fazer não gostar, pra não ter tapa, eu mando embora Coloca aí vanola e cigano pra cantar Quem não for fazer não gostar, pra não ter tapa, eu mando embora E hoje em diante eu vou fumar, eu vou beber, eu vou jogar Eu vou viver do jeito que a sorte quer Beba comigo, é minha toda despesa Quebro cadeira e mesa se falar dessa mulher Os meus amigos diz aí que eu não presto Que essa mulher é resto, é uma paixão que carrego Eles criticam e até faz um brinquedo Só das brigas que bebo e não vejo os tombos que levo Da som te peço por favor, traga a cerveja Deixa as garrafas na mesa, eu quebro tudo a qualquer hora Coloca aí vanola e cigano pra cantar Quem não for fazer não gostar, pra não ter tapa, eu mando embora Coloca aí vanola e cigano pra cantar Quem não for fazer não gostar, pra não ter tapa, eu mando embora Quem não for fazer não gostar, pra não ter tapa, eu mando embora Mirosman Cigano, o cigano mais apaixonado do Brasil Pode chorar violão apaixonado Pois é você o meu melhor amigo Em minhas horas de angústia e sofrimento É só você que vem chorar comigo Meu grande amor foi embora e me deixou Desesperado na mais negra solidão Agora eu passo a noite inteira chorando E escutando solucar meu violão Se ela um dia ela ouve minha voz Tenho certeza que ela vai chorar também Estou chorando ao lado de um violão E ela vai chorar sozinha sem ninguém Pode chorar violão apaixonado Pois é você o meu melhor amigo Em minhas horas de angústia e sofrimento É só você que vem chorar sozinha sem ninguém É só você que vem chorar comigo Meu grande amor foi embora e me deixou Desesperado na mais negra Agora eu passo a noite inteira chorando E escutando solucar meu violão Se ela um dia ela ouve minha voz Tenho certeza que ela vai chorar também Estou chorando ao lado de um violão E ela vai chorar sozinha sem ninguém Se ela um dia ela ouve minha voz Tenho certeza que ela vai chorar também Estou chorando ao lado de um violão E ela vai chorar sozinha sem ninguém Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem velho homem, grande mestre, seu doutor Se me permita, vou chamar de meu patrão Com gentileza, me pague um copo de pinga Eu quero pinga, não me ofereça pão E por favor, agora se sente no banco Não tenha medo de sujar imagem sua Em um momento, vou lhe contar meu passado Porque tornei-me esse homem revoltado Por isso agora eu sou o bingo, urso de rua Eu tenho vindo em uma família linda Uma casinha que pra mim era mansão Mas o destino foi cruel sem piedade Foi atingido por uma grande traição Pra não matar, pra não morrer, sair de casa E como brasa queima o meu coração Hoje a calçada é a minha moradia Eu sou agora ovelha negra da família Já disse tudo e agradeço a atenção Se encontrar um desses homens aí na rua Tão baleando e lhe estendendo a mão Mas não tem nada para dar o que é desprezo Pois cada um tem um passado e uma paixão Eu tenho vindo em uma família linda Uma casinha que pra mim era mansão Mas o destino foi cruel sem piedade Foi atingido por uma grande traição Pra não matar, pra não morrer, sair de casa E como brasa queima o meu coração Hoje a calçada é a minha moradia Eu sou agora ovelha negra da família Já disse tudo e agradeço a atenção Se encontrar um desses homens aí na rua Tão baleando e lhe estendendo a mão Mas não tem nada para dar o que é desprezo Pois cada um tem um passado e uma paixão Se encontrar um desses homens aí na rua Tão baleando e lhe estendendo a mão Mas não tem nada para dar o que é desprezo Pois cada um tem um passado e uma paixão Alô minha galera do povoado Eu sou o Benedito Que tá falando aqui a Mirosmã Cigano Eu amo você Mirosmã Cigano O cigano mais apaixonado do Brasil Todas as noites venho nessa casa Para acusar a minha tristeza Todos sabem a hora que chego Deixa reservada, não canta essa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para que ninguém sente ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém nem mesmo um amigo Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca na mesa que eu bebo Escrevo o nome da mulher que amo Como cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Vou pedir a música que nós preferida Se o som não prestar Se o som não prestar eu quebro e compro outro Por favor garçom, traga mais bebida E veja a tristeza que está em meu rosto Se eu adormecer aqui nessa mesa Não tô nem aí, não esconda de ninguém Nem que eu gaste a última de cem Se amanhã não encontrar meu bem Pode esperar que eu volto outra vez Na toalha branca na mesa que eu bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Vira o cigano O cigano mais apaixonado no Brasil O cigano mais apaixonado no Brasil E veja a tristeza que eu venho 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 E veja a tristeza que eu venho